Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Guardian Warfare 2. Galera, seguinte, último dia do evento de Halloween aqui, temos mais um baú para abrir, vai ser o nosso décimo quarto, mas infelizmente como eu perdi dois, vai ser o décimo segundo. Eu estou estranhando que os pacotinhos ainda não apareceram na loja, eu não sei se vai aparecer porque falaram que ia aparecer perto do final do evento e o evento acaba hoje e nada dos pacotinhos, então não sei se vai ser depois do evento, espero que sim porque ainda faltam duas personalizações que eu não peguei, se eu pegar um pacotinho hoje seria a terceira que eu não peguei, na verdade são quatro que eu não peguei, porque dois dias eu peguei pacotinho. Então eu precisava desses pacotes aí especiais. Estou indo aqui com o Carnívora, de novo para dar uma alegradinha aí para o Nerd, que ele pediu um salve, então salve aí Nerd. Vamos engolir o guardião aqui, como ele disse, e pegar a nossa chave. Simples e rápido. Vamos pegar a chave e ver qual a personalização que a gente pega agora. Eita, tem um robozinho ali, que bom que foi teletransportado. Beleza. E Carnivabóbora. Opa, uma modificação aí para Carnívora. Nada mais justo, eu vim de Carnívora. Então, vamos colocar a Carnivabóbora. E pessoal, como eu tinha perguntado no começo do evento, sim, eu acho que vai continuar podendo usar as personalizações de Halloween, mesmo depois que o evento acabar. Eu acho que eles não vão tirar isso não, tá? Porque, como vai ter pacotinho e tudo mais, eu acho que eles não vão tirar. Então, vamos colocar aqui. Carnivabóbora. Aparência, chapéu, Carnivabóbora. Vamos aí, uma abóborazinha. Nada mais justo. Tinha que ser esse chapéu no chefe, né? Imagina esse chapéu de gelatina, que legal que seria. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscreva no canal. Compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e falou!